Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos hoje para a nossa quarta aula do curso básico de Espiritismo. E o tema da aula de hoje é qual a posição da doutrina espírita entre as demais filosofias e religiões existentes. Ou seja, o que o Espiritismo tem dentro dessas religiões ou essas religiões tem dentro do Espiritismo ou não tem nada a ver uma com outra ou tem tudo a ver uma com outra. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Começando ou iniciando pelos princípios fundamentais para a gente se localizar bem no que nós vamos falar hoje, porque a doutrina espírita traz os princípios fundamentais. Por exemplo, a existência do Espírito e sua sobrevivência após o desencarne. Isso é um princípio fundamental da doutrina espírita. Então, não se abre mão disso. Não é dogma. É um princípio fundamental. Senão, ela não existiria. A comunicabilidade e o relacionamento entre Espíritos encarnados e desencarnados. É um princípio da doutrina espírita. A lei da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa anterior. A pluralidade dos mundos habitados. Outro fundamento. A lei da evolução. O homem evolui sempre espiritualmente, fisicamente. Então, isso são princípios fundamentais da doutrina espírita. E ela nos apresenta isso com provas irrefutáveis. Porque o Espírito, na sua jornada evolutiva, ele passa por experiências sucessivas em corpos distintos e em épocas diferentes. É assim que funciona a evolução. Nós, o ser humano, todos nós, vivendo sucessivamente em épocas diferentes e em corpos diferentes. Hoje, eu sou o Jorge Reis nessa encarnação. Na próxima, meu espírito continuará com outro nome, como já teve várias com outros nomes. Posso ser homem? Posso ser mulher? E o Espiritismo também, ele nos aclara que a evolução é graças à lei da justiça. A lei da ação e reação. Porque isso é uma constante na vida. Lei de ação e reação. Tudo que a gente vai fazendo, a gente vai pegando, tendo uma reação por aquilo que nós fizemos. Essa reação pode ser boa, essa reação pode ser ruim. Depende do que nós estamos fazendo hoje. E porque, a partir do momento que nós somos conhecedores dessa lei e as consequências disso, nós ficamos sabendo que hoje, com os nossos atos, com os nossos planos, com os nossos pensamentos, nós estamos edificando o nosso futuro. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje vai ter reflexo, vai ter a reação lá no futuro, vai ter o efeito lá no futuro. Porque hoje, nós já somos efeitos ou reação de épocas anteriores, de vivências anteriores. É por isso que a gente deve estar sempre precavido. E existe uma frase maravilhosa que diz assim, A semeadura é livre, mas a colheta é obrigatória. Então, isso é importante a gente ter em nós. Porque cada um vai colher exatamente o que plantou. Nós não vamos colher coisas boas se nós não plantamos coisas boas. Então, queremos ter um futuro ou outras vivências melhores, vamos começar a plantar a partir dessas vivências, a partir dessa que nós estamos vivendo agora. Porque hoje é essa vivência que nós conseguimos construir aquilo que nós vamos ser na próxima encarnação. Então, a evolução espiritual mostra-nos que nós somos descendentes de nós mesmos. Nós não somos seres privilegiados. Nós somos o que nós plantamos. Nós somos o que nós fizemos na encarnação anterior. Então, é resultado. O que nós somos hoje é resultado do que nós fomos. E quer um resultado melhor para a próxima encarnação? Faça o bem nessa encarnação. E essa lei da ação e reação é muito interessante. Porque no Espiritismo, ela é enunciada às claras. E ela nos auxilia a nos conscientizar dos erros cometidos. Erros, é claro, pela ignorância que nós somos. Nós ainda somos seres, ainda que estamos engateando para nos tornarmos espíritos bons. Estamos engateando ainda para isso. Então, cometemos muitos erros. Mas essa lei da ação e reação nos aclara isso. Olha, vamos tentar melhorar? Vamos tentar nos modificar? Porque é se modificando para melhor que você conquista um progresso. impulsiona-nos para um progresso promissor, para progredir mesmo. Para chegarmos lá na frente melhores do que nós somos hoje. Porque, para fechar isso aqui que nós estamos falando, evoluir consiste na soma de experiências vividas nas múltiplas encarnações que nós já tivemos. Então, evoluir é isso. É somar tudo o que nós já vivemos. Portanto, pode ter certeza que hoje podemos até achar que não. Mas, é certeza que nós somos melhores do que nós fomos ontem já. No sentido espiritual, não no sentido físico e material. E a doutrina espírita também nos apresenta Deus como causa primária de todas as coisas. É interessante também isso. Que a doutrina espírita não vem apresentando um Deus como um homem. Aquele homem sentado no trono, que está lá com o livro na mão, julgando todo mundo. Um homem de barba? Não. A doutrina espírita não apresenta Deus como um homem. Apresenta Deus como um ser que nós nem sabemos o que é. Tanto que na primeira questão do livro dos espíritos está lá. O que é Deus? Então, se a gente não consegue definir como ele é, pelo menos o que tem os atributos. Que Deus é onisciente, tem a ciência de tudo. É onipotente, só existe uma potência, que é ele. É onipresente, está em todas as partes. E é soberanamente justo e bom. Então, Deus é justiça e é bondade. Por isso que ele é a causa primária de todas as coisas. Nunca existiu nada antes dele. E Jesus é nos apresentado como um modelo definitivo e único para nós, para os homens. Isso é outro ensinamento valioso que a doutrina espírita nos revela. É a doutrina espírita que vem apresentando Jesus como guia e como modelo. Porque até então só apresentavam Jesus como guia. E quando ela apresenta como modelo, a gente lembra. Guia é aquele que a gente deve seguir. E nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus. Mas modelo é aquele que nós temos que copiar. Então, todos nós temos que ter dentro de nós a esperança e a certeza de que um dia nós seremos tanto quanto Jesus é. Porque ele é o nosso modelo. Nós estamos copiando. E modelo é sempre aquele que deve ser copiado. E ela revela também, a doutrina, ela nos revela que o espírita é o cristão redivivo. Então, quando ela mostra que nós, espíritas, somos cristãos redivivos, aqueles cristãos que têm no âmango as informações que Jesus trouxe, ou praticar aqueles ensinamentos que Jesus trouxe lá no começo, mostra a responsabilidade que nós temos e a obrigação que nós temos de socorrer o mundo. Então, nós somos auxiliares de Jesus. Uma vez sendo espíritas cristãos, nós temos a obrigação de tentar fazer com que esse mundo seja melhor. Porque somos auxiliares dele. E o espiritismo é a revivescência do evangelho que está atuando novamente entre os homens. Porque tinham esquecido daquele cristianismo que Jesus trouxe. Então, a doutrina espírita vem resgatando aquele cristianismo com toda a pureza, igual era lá em sua origem. Esse é um dos objetivos também nosso e da doutrina. É fazer com que seja resgatado e se viva como era naquela época os ensinamentos de Jesus. E aí a gente fala, mas quem garante tudo isso que a doutrina espírita está falando? Quem garante que tudo isso é certo? Quem garante que tudo isso é verdade? Como nós vamos acreditar que essas informações foram realmente enviadas do alto, enviadas de espíritos superiores, como Jesus, por exemplo? Aí a gente vê o que a doutrina fala da universalidade do ensino dos espíritos. E o que quer dizer isso? Que a garantia do ensino dos espíritos está na concordância existente entre as revelações feitas espontaneamente por meio de um grande número de médios estranhos uns aos outros em várias partes do mundo. Olha que interessante. Então, por que a doutrina espírita é universal? Porque todas as informações que chegaram dos espíritos superiores chegaram para muitos médios que não se conheciam em várias partes diferentes do mundo. Então, as mensagens e as informações concordantes é que foram colocadas no papel por Allan Kardec. Então, as perguntas que eram feitas na Europa eram feitas também na América, eram feitas no Oriente, eram feitas em todos os lugares para médios diferentes. E é por meio das respostas coincidentes é que a gente tem certeza que os espíritos superiores estavam passando. Alguém pode até falar, mas se no meu centro espírito, na instituição espírita, um espírito superior vier e passar uma mensagem importante para a humanidade, não é verdade? Não seria verdade também? Olha, pode ser até verdade. Só que esse espírito superior, com certeza, ele ia dizer que era a opinião dele, ele que está passando aquela informação. Ele não ia usar o espiritismo, nem ia usar Jesus, nem ia usar ninguém. Ele fala que é eu que estou passando essa informação. Porque se a informação for de caráter universal, ela tem que ser passada em vários cantos do mundo, não só em um lugar. Então, a verdade só é admitida quando tem em seu abono o consenso geral. É por isso que a doutrina espírita é universal. Se a doutrina fosse, por exemplo, uma concepção meramente humana, ela teria apenas por garantia as luzes daquele que houvesse concebido. Só aquele que recebeu que ia garantir aquilo ali. Isso a gente lê na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa informação. Que se fosse a concepção puramente humana, teria apenas por garantia as luzes daquele que recebeu. E como acreditar nisso? Por outro lado, se esses espíritos que revelaram também, houvesse se manifestado só a um homem, não ia garantir nada a origem. Seria preciso que nós acreditássemos fielmente no que aquele homem disse. Então, a gente pega assim, se os espíritos superiores chegassem, reunissem-se e trouxessem as informações só para Allan Kardec, se Allan Kardec fosse médium, ostensivo, e eles trouxessem só para ele, nós acreditaríamos? Teríamos que acreditar primeiro em Allan Kardec. Porque só ele que recebeu, mais ninguém. Veja como é interessante esse ensino universal. Porque Allan Kardec só codificou. Ele pegou as informações de todos os médiums possíveis que estavam espalhados em várias partes do mundo e fez a codificação espírita. Portanto, é linguagem dos espíritos superiores que passaram em todos os lugares para comprovar a verdade. Então, para que a nova revelação chegasse aos homens por vias mais rápidas e mais autênticas, é claro, os espíritos superiores levaram essas informações de um polo a outro do planeta e eles se manifestaram em toda parte e sem a ninguém otorgar o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Então, o espírito superior não tem exclusividade com o médium. O espírito superior sopra aonde quer. E ele, se a mensagem for universal, ele passa em vários, em todos os cantos do mundo, ou melhor, nos quatro cantos do mundo, como nós gostamos de afirmar e de falar. Então, a universalidade dos ensinos superiores, ela, sem dúvida nenhuma, constitui a grande força da doutrina espírita. Essa universalidade é uma prova. Não tem por onde nós fugirmos que não seja verdade. Por causa dessa universalidade. Se chegar outras informações dos espíritos superiores, portanto, tenhamos a certeza que ela será propagada em todos os lugares do mundo, não em um lugar só. E a gente fala, mas meu Deus, como é que essas coisas aconteceram assim, esses desvirtuamentos, até chegar à terceira revelação com a doutrina espírita? Aí a gente vê um pouquinho das transformações históricas do cristianismo. Aí a gente consegue entender isso. Como que aconteceu essas transformações? No começo, com Jesus, era tudo uma beleza, segundo a gente estuda. Era tudo correto, era tudo certo. O que Jesus passou para a gente foi o que deveria ser. E depois as pessoas trocaram tudo. E a gente vê que depois que Jesus sai também, nós vamos encontrar figuras de pescadores humildes, pessoas grosseiras ainda, quase que analfabetas. E agora o heroísmo santificante delas se traduziram em atos maravilhosos para a humanidade. Eram pessoas redentoras, eram pessoas abnegadas, que trabalharam fielmente para Jesus, para deixar para nós esse legado. Tanto que também eles foram sacrificados. Todos os apóstolos de Jesus foram sacrificados, ou tentaram pelo menos sacrificá-los. A gente sabe que João Evangelista morreu de velhinho já, mas tentaram sacrificá-lo várias vezes. Então a gente vê gestos de profunda beleza moral também, que são localizados nos templos das perseguições aos cristãos. Quando eles começaram a ser perseguidos, naquelas épocas que precisavam se reunir em cavernas, em locas, precisavam se reunir às escondidas para poder falar de Jesus, para poder falar dos ensinamentos de Jesus, onde muitos eram levados para as arenas, onde muitos eram levados para ser jogados para os leões, onde muitos eram sacrificados. Então a beleza moral dessas pessoas é impressionante e deixa a gente muito feliz por ter tido esses irmãos no começo, que acreditaram mesmo em Jesus, no cristianismo, para levar para frente com o sacrifício de suas próprias vidas. E um dos grandes exemplos que nós temos é Paulo. Paulo de Tarso foi decapitado. E Paulo de Tarso era romano, cidadão romano, não era cristão no começo, não era judeu. E ele entrou como missionário para a doutrina cristã e levou o cristianismo para os gentios. Ele era o primeiro a dizer que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não podiam ficar restritos a um povo só. O mundo todo precisava conhecer. Então, ele difundiu esse ideal para todos que ele podia difundir. E nós temos a certeza de que, sem Paulo, nós não teríamos um cristianismo como nós temos hoje. Esse cristianismo que Paulo levou para todos. E no início também, os bispos romanos, eles não possuíam qualquer supremacia entre seus companheiros e episcopados, então todos eram iguais. E a igreja era bem mais pura, ela era bem mais simples, porque seguiam exatamente os ensinamentos de Jesus. Mas chega num determinado tempo, justamente quando eles viram que não adiantava sacrificar os cristãos, que os cristãos, em volume, estavam dominando tudo, mas eram as classes menos privilegiadas, mas a quantidade era grande, os próprios poderosos começaram a aderir à doutrina espírita, à doutrina cristã e liberar a doutrina cristã. Então, começou a aparecer muita gente que traziam coisas de outras religiões, mas eram poderosos também para influir. Então, a doutrina de Jesus, aos poucos, ela foi perdendo a simplicidade encantadora das suas origens. E foi se transformando no edifício de pomposas exterioridades. Então, as práticas exteriores que Jesus tanto condenou, do povo judeu, do povo hebreu, começaram a ser implantadas dentro do próprio cristianismo, por interferência desses pagãos que chegavam. Então, após a instituição, por exemplo, do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros sinais dos altares, os paramentos, todas essas medidas colocadas ou insertadas pelos pagões convertidos. as autoridades eclesiásticas atuaram para a fanatização do povo também. Fazendo o quê? Impondo ideias neles e concepções, em vez de educar as almas, na sublime lição do Nazareno, na sublime lição de Jesus, não. Começaram a enxertar ideias na cabeça deles, concepções diferentes, querer colocar medo em todos os povos. e aí nós começamos a ver essa deturpação da igreja cristã. Aí a gente vê ali a colocação, depois dessas coisas, a gente vê tantos abusos, tantas coisas que existiram. Por exemplo, quando eles começaram a considerar Jesus como o próprio Deus e os anjos como seres perfeitos, eles, sem querer ou de propósito, eles obrigaram os homens a não mais se esforçarem para seguir os exemplos. Isso atrasou a evolução da humanidade, a evolução moral, principalmente. Por quê? Vejam só, se Jesus é Deus, se os santos são seres privilegiados e perfeitos, o resto é o resto. Nunca vou chegar a ser igual a eles. E sem chegar a ser igual a eles, para que eu posso me esforçar? Eu fico aí só fazendo o que eles mandam, está bom demais, eu não preciso progredir. Eu só preciso ficar quietinho aqui para eles me salvar ou não me salvar. Fazendo isso, atrasou, sobremaneira, a humanidade. A gente vê as barbaridades, então, que eles acabaram fazendo. Aí criaram o culto das imagens, o latim nos rituais, a colonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, foram colocando tudo dentro da doutrina cristã. Tem um livro chamado A Caminho da Luz, eu acho até que eu já citei ele para vocês, de Emmanuel e Psicografia, de Chico Xavier, um livro maravilhoso, que Emmanuel fala sobre a humanidade, a história do homem mesmo, inclusive na saída do planeta Capela, da estrela Capela. A gente vê que Emmanuel traz informações aqui naquele livro, que ele fala mais ou menos assim para a gente. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas, quando ele está falando desse assunto. Toda a força da igreja vem de sua organização política. Ao lado dos poucos bens que espalhou, está o peso esmagador das suas muitas iniquidades. Ou seja, ela, sim, espalhou um pouco bem, mas, o peso das iniquidades dela esmagou o homem. E a gente vê isso, sim, através de implantação de cruzadas, implantação de inquisição, implantação de santo ofício, jogando gente na fogueira, sacrificando porque não acreditavam nela, tudo isso fechando a ciência de tudo quanto é maneira, porque o que valia era só a lei da religião e não a lei universal. Então, a gente vê o atraso que a humanidade teve por conta disso. e o espiritismo, então? O que a gente pode dizer? Como é que nós podemos situar o espiritismo dentro de tudo isso que já existia, de tudo isso que veio lá desde o começo dos tempos das religiões, por exemplo? E tem um livro muito legal do Edgar Armand, que é o responsável por o livro Entendendo o Espiritismo, e ele tem um livro que é religiões religiões e filosofias. Esse livro é muito interessante que ele faz uma comparação do que que o espiritismo tem dentro dessas religiões, o que que são essas religiões, o que que nós podemos dizer do espiritismo nelas, tem alguma coisa ou não tem? Porque ele diz assim que o espiritismo ele está na raiz e na essência de todos os conhecimentos. essa afirmação que ele coloca ali. Mas ele coloca também assim que entretanto apesar de integrar-se em todas as manifestações de religiosidade humana, religiosidade humana, ela é representada pelas doutrinas que todos nós conhecemos, mas não deriva de nenhuma delas. ou seja, ela pode ser até integrar-se nessas manifestações de religiosidade do que nós conhecemos até então, mas não deriva de nenhuma delas. Aí tem os exemplos, por exemplo, a doutrina espírita ela nada possui do 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 totemismo, aqueles negócios de totem, que misturavam animais com gente, mas os efeitos resultantes da adoração de objetos, de animais, de plantas, de elementos da natureza, até certo ponto, são frutos de intervenção de entidades dos planos da vida espiritual inferior. Então, tem alguma coisa ali dentro de espiritualidade, né? Também ele afirma que não é fundamento das concepções da trilogia chinesa, mas quando a gente pensa também o culto que eles tinham aos antepassados, o intercâmbio que eles faziam com esses antepassados e mantinham esse intercâmbio após a morte, mostra alguma coisa de espiritualidade. Ele diz também que a doutrina não descende do hinduísmo. Por quê? Porque não admite as separações de castas nem privilégios sacerdotais. E nós sabemos que eles são recarnacionistas, certo? Mas não admite isso. As castas sacerdotais, o espiritismo não admite. Do vedismo, não tem também as cerimônias supersticiosas que eles têm. Por exemplo, o conceito da mentapsicose, essa mentapsicose que admite o retrocesso do espírito às formas da vida animal inferior. Ou seja, o homem morre e volta a ser um inseto, volta a ser um cavalo, volta a ser uma barata, volta a ser um macaco. Então, a doutrina não admite isso, aumenta a psicose, porque seria uma regressão. Aí seria uma regressão do espírito, porque nós falamos que o espírito só progride. Aí, se o espírito tivesse que voltar a uma condição de um animal, ele estaria voltando a outro reino. Outro reino é regressão. Agora, quando nós voltamos na condição física, doente, de alguma maneira, atrofiado, de alguma maneira, isso não é regressão, porque o espírito não está regredindo. Agora, o espírito regredir a um espírito de um animal, com certeza, seria regressão, por isso, não admite. Respeita, respeita o que eles falam do vedismo, mas não admite isso, não. A doutrina espírita se oferece muitos pontos de contato com o budismo, por exemplo. No que respeita, no que se diz respeito, por exemplo, à fraternidade, ao sentimento de caridade, tudo isso para com o próximo. Todavia, o espiritismo não aceita essa concepção gnóstica que eles têm do poder, do homem poder viver sem Deus, evoluindo unicamente pela renúncia e pelo desapego das coisas do mundo, porque a doutrina espírita sabe da importância das coisas materiais, o quanto elas são necessárias e úteis para a evolução do espírito também. Então, existe matéria, existe espírito, que nós precisamos de tudo. Então, não admite isso do budismo, não aceita isso, embora tenha muitas coisas em comum. Se se reconhece, por exemplo, no masdeísmo, no masdeísmo, a existência de forças que levam para o mal, porque o masdeísmo, assim, existe a força do bem e a força do mal. Então, a doutrina espírita não aceita o mal como uma existência à parte. Se tem um Deus bom, tem um Deus ruim, não. Um independente do outro, de jeito nenhum. um poder distintivo, antagônico, nada disso. Ao contrário, a doutrina espírita prega que o mal é simplesmente a ausência do bem. Não tem uma força poderosa para rivalizar com Deus, por exemplo. Não existe isso. Se no judaísmo também, nós sabemos que é uma religião monoteísta e é matriz do próprio cristianismo. mas a gente vê na organização sacerdotal que é exclusivista com vistos até de predestinação racista. A gente vê isso ali. Então, oferece diferenças profundas com o espiritismo, que o espiritismo é universalista, é despido de fórmulas e, essencialmente, regenerador do espírito humano. então, a missão da doutrina espírita é a transformação, é regenerar o espírito humano, é melhorar e não ser exclusivista de alguma maneira. E quanto ao Islã? A gente vê que o fanático fatalismo islâmico não encontra lugar na doutrina, porque a doutrina reconhece o livre-arbítrio como um dos atributos mais importantes do ser humano em evolução. a partir do momento que você tranca o livre-arbítrio das pessoas, não pode ser concordante com isso. E aí, como que nós podemos situar também o espiritismo ante ao cristianismo oficial? Isso que a gente já conhece, cristianismo oficial. Porque as religiões organizadas também, a gente vê que elas, visando o poder temporal, querer mandar, elas se apoiam, é claro, em testamentos sagrados, nos hebreus e nos evangelhos cristãos. Mas elas usam essas interpretações literais, as interpretações literais, que se afeiçou aos seus próprios interesses. Elas não deixam livre, elas só estudam aquilo que interessa para elas dominar o povo. Então, criam dogmas, criam muitas coisas ali dentro, conceitos, que não são realmente o que deveria ser passado para as pessoas. Então, omitem muitas coisas e colocam em evidência aquilo que interessa para elas. E o espiritismo, então, ele norteia os homens para o conhecimento evangélico, segundo o espírito, e não segundo a letra. Nós não somos escravos da letra e nem somos escravos da palavra. O espírito não é. Então, norteia pelo conhecimento evangélico, segundo o espírito. evisa sobre tudo o que a gente pode imaginar a cristianização da humanidade através da evangelização. Então, nós temos que tornar cristãos pelo evangelho, pelos ensinamentos puros de Jesus. As claridades dos seus ensinamentos, se a gente vê, elas iluminam os caminhos do adepto, como jamais conseguiram qualquer outro tipo de doutrina, qualquer outro tipo de religião conhecidas e professadas até então. Porque, desde o advento do espiritismo, a gente pode observar muitas coisas notáveis, como o espiritismo, ele colocou as verdades essenciais ao alcance de toda a humanidade. Então, o espiritismo não veio para uma religião. A espiritualidade superior se dispôs a ensinar a passar informações para a humanidade. Quando o livro dos espíritos chega, ele chega para os homens, ele não chega para uma religião. Então, ele colocou as verdades essenciais ao alcance de toda a humanidade, sem privilégio. Fez, complementou o quadro, ou completou, o quadro do conhecimento, dos conhecimentos espirituais, fazendo o quê? Transmitindo esclarecimentos que ainda não tinham sido revelados até o presente. Então, todos os conhecimentos espirituais, a doutrina espírita chegou e mostrou para a humanidade. Não escondeu nada. O espiritismo eliminou a necessidade de iniciações secretas para você, secretárias, para você pertencer a alguma denominação religiosa. Você não precisa fazer nada para ser espírita, não precisa fazer nada para ter conhecimento do espiritismo, não precisa ser batizado, não precisa ser crismado, não precisa participar do ritual tal, do ritual tal, não precisa nada disso. espírita é espírita. Não precisa nem estar dentro de um templo espírita para ser espírita. Então, isso ela traz para a gente, eliminou essas necessidades secretas e sectárias. Ela revelou que o Cristo, o verbo, como nós chamamos, ele é o arquiteto da estruturação e da organização da vida nesse planeta. E ele é o medianeiro entre os homens e Deus. Portanto, quando a Terra surge no cenário do universo, ainda como aquela bola de fogo incandescente, Jesus já assumiu essa Terra. Jesus já foi nomeado o governador planetário dessa Terra, fazendo com que ela progredisse, porque ela chegasse onde está. E até hoje ainda continua progredindo a própria Terra. Se vocês também deram uma olhada no livro A Caminho da Luz, vocês vão ver Jesus trabalhando com seus auxiliares para fazer a Terra evoluir. Inclusive, até a formação de camada de ozônio, muitas coisas, a parte animal, a parte vegetal, a interferência deles nisso. Então, Jesus assumiu esse planeta desde que ele surgiu no cenário do universo como governador. Então, ele é o governador. A doutrina espírita também, ela evidenciou que o conhecimento das coisas de Deus, não deve e nem pode ser adquirido por métodos contemplativos no isolamento das coisas do mundo. Olha que interessante. Nós temos que enfrentar a realidade. Nós temos que viver onde todos estão. Nós temos que viver as mazelas, nós temos que viver as coisas boas, nós temos que participar, ser agentes ativos desse mundo. Nós temos que ter contato com as dores e tudo isso, com as misérias, e não ficar trancado num canto rezando. É isso. Então, a doutrina espírita mostra isso para a gente. A doutrina espírita libertou o homem da escravização religiosa. Através de quê? Ofertando conhecimentos reais, concludentes, lógicos e completos. É isso que ela faz para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará como o próprio Jesus falou para nós. Então, ela diz, o homem não precisa ser escravo de nada. encare as coisas com razão, com lógica, que você consegue entender todas as coisas. Então, pessoal, nós vemos aí que o espiritismo está no âmago de todas as doutrinas, mas não depende e nem descende de nenhuma dessas doutrinas. aí pode ser perguntado, então, a doutrina espírita é uma doutrina à parte, original ou diferente? E a própria espiritualidade superior diz que não. O espiritismo é uma grande árvore, uma grande árvore que tem muitos ramos, cada qual apontando num sentido e dotando e dotado de fisionomia própria. o espiritismo, por exemplo, é uma força, uma força nova, força essa que veio e cobriu todos os ramos da árvore antiga, unindo-nos entre si e fechou todas as lacunas. Então, em todos esses cantos que não têm resposta, a doutrina espírita tem respostas para elas. Todas aquelas coisas que nós vivíamos antigamente, dizendo isso, você não pode saber que isso é o mistério da fé. No espiritismo não existe mistério da fé. No espiritismo não existe fenômeno, não existe extranatural, sobrenatural. A doutrina espírita mesmo diz, sobrenatural é o natural que as pessoas não conseguiram explicar ainda como funciona. Então, não existe nada sobrenatural. Então, é muito interessante isso. Todos aqueles questionamentos que nós temos dentro das outras doutrinas, a doutrina espírita chega e preenche isso, como a ave mesmo que preenche tudo. Temos as respostas. Dificilmente a gente tem uma pergunta para fazer que não tenha resposta nos livros da codificação. E ela trouxe para nós conhecimentos que estavam revelados só parcialmente entre essas demais doutrinas, completando e esclarecendo como nós estamos falando aí para você. E, portanto, ela tem estado de uma certa forma coexistente desde sempre em todas essas, todas elas tem lá espiritismo dentro dela. e somente com seu advento os pontos obscuros que já existiam puderam ser compreendidos, os erros corrigidos e as falsas interpretações foram substituídas por outras mais reais. É isso que aconteceu na chegada da doutrina espírita. Tem muitas coisas que a gente questiona, mas, quando a gente vê essas informações, a gente fala, poxa vida, é muito mais claro do que a gente pode imaginar. Então, espiritismo existe desde que o mundo é mundo. Muita gente fala assim, então um dia a doutrina espírita vai ser a religião do futuro? Não. A doutrina espírita não é a religião do futuro. A religião do futuro é o amor. Mas a doutrina espírita ela esteve no passado, esteve no presente, está no presente e estará no futuro de todas as religiões. Né? Então a doutrina espírita é o futuro das religiões, não a religião do futuro. Porque quando a gente fala assim, sobre que ela tem estado e coexiste desde sempre em todas elas, esclarecendo muitos pontos que não eram bem compreendidos, os erros que ela vem corrigir, as falsas interpretações, substituindo por coisas muito mais reais, é só a gente fazer uma reflexão, por exemplo, para comprovar isso. Qual dessas doutrinas que nós falamos aqui não prega ou pregou a imortalidade da vida após a morte? Todas elas pregam. Qual delas não reconhece a existência de um Deus soberano? Todas reconhecem. Qual delas não prega o exercício do bem como condição de salvação e do progresso espiritual? Todas. Qual não reconhece um criador e uma criação? tais são os pontos comuns que nós podemos colocar aqui. Por exemplo, em qual delas não são reveladas manifestações de entidades que vieram na Terra, que viveram na Terra aqui e vieram para cá? Todas, né? E não há referências, também muitas referências claras da posse de faculdades mediúnicas por parte de seus homens, de suas mulheres, de seus santos, de seus heróis? São outros pontos também comuns que nós vemos entre elas e a doutrina espírita. E a maioria das doutrinas citadas não admite ou demonstra a reencarnação também, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos? Muitas delas. E muitas delas também não admitem a involução e a evolução do ser individual? Com certeza. Então, são outros pontos comuns que nós estamos falando. Certo? Então, muitos também podem falar ou perguntar Então, o que o Espiritismo trouxe de novo se já tinham todas essas coisas aí nas outras? É um questionamento. Tem todo o direito de questionar. E a gente fala. A doutrina espírita trouxe provas e alargou os conhecimentos que estavam todos restritos. Muitas coisas no sentido empírico só. Se todos falam da imortalidade da alma, se muitos pregam a reencarnação e as vidas sucessivas nos diferentes mundos do universo, entretanto, somente o Espiritismo trouxe as provas desses fatos e os detalhou de forma objetiva. Foi ou não foi? Antes não se falavam isso, não falavam. Embora pensando, mas não se diziam, não se estabelecia, não se colocava em pratos limpos isso. A doutrina espírita estabeleceu bases seguras e indiscutíveis do intercâmbio entre os seres habitantes dos mundos e das esferas diferentes. Trouxe isso tudo como prova e antes não tinha. Embora já pensassem. colocou a mediunidade como fundamento desse intercâmbio e estabeleceu as regras para sua realização. Olha que interessante, a mediunidade sempre existiu, mas não tinha regra. A doutrina espírita que chega colocando isso e usando ela como principal ferramenta do intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual. A doutrina espírita também desvendou novos campos do conhecimento da vida além túmulo e nas relações dos seus habitantes dos diferentes mundos e das diferentes esferas. Então, com tudo isso nós não temos dúvida que o Espiritismo deu um novo alento para a alma humana. Por isso, meus irmãos, é que o Espiritismo é conhecido como o consolador, como a terceira revelação, como o cristianismo redivivo. Desta maneira, nós vamos encerrando a nossa quarta aula do curso básico do Espiritismo, agradecendo a atenção de todos vocês. Lembrando que a bibliografia que foi utilizada é o livro Entendendo o Espiritismo por diversos autores da Aliança Espírita-Evangélica, também muitas informações do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Emmanuel, que é muito bacana esse livro também, o livro Emmanuel, que é psicografado psicografado por Chico Xavier e do próprio Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, e como nós já citamos, o livro Religiões e Filosofias do comandante Edgar Armand, que é da editora Aliança. Meus irmãos, nós vamos nos despedindo hoje aqui, desejamos uma boa semana para todos vocês, paz e alegria em todos os corações, e até a próxima. Um grande abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto